Mas ela é filha da porta-bandeira Nasceu lá na mangueira no meio de bambas Tem como pai um diretor de harmonia Que fez melodia para muitos sambas Um dos seus primos é grande passista Outro tem swing e toca tamborinha Por favor, me diz o que é que eu faço Pra que essa moreninha não me trate assim Mas ela é filha da porta-bandeira Nasceu lá na mangueira no meio de bambas Tem como pai um diretor de harmonia Que fez melodia para muitos sambas Um dos seus primos é grande passista Outro tem swing e toca tamborinha Por favor, me diz o que é que eu faço Pra que essa moreninha não me trate assim É afilhada de mestre cartola E na quadra da escola ela foi batizada Os seus irmãos são todos pós-doutores Da ala de compositores e da batucada Se não me engano, só na ala das baianas Esses cunhadas, sete primas, dez dias e uma avó Mas é que sem o amor dessa morena Na minha vida nunca me senti tão só Mas ela é filha da porta-bandeira Nasceu lá na mangueira no meio de bambas Tem como pai um diretor de harmonia Que fez melodia para muitos sambas Um dos seus primos é grande passista Outro tem swing e toca tamborinha Por favor, me diz o que é que eu faço Pra que essa moreninha não me trate assim Desde mocinha, logo muito cedo Ela aprendeu samba e enreda o lugar de cartilha Diz que o próprio Nelson Cavaquinho Vez e quando vendia samba no bar da vizinha Soube que o seu primeiro namorado Foi vitorioso e muitos carnavais Agora sem o amor dessa morena Te juro que já não posso viver em paz Mas ela é filha da porta-bandeira Nasceu lá na mangueira no meio de bambas Tem como pai um diretor de harmonia Que fez melodia para muitos sambas Um dos seus primos é grande passista Outro tem swing e toca tamborinha Por favor, me diz o que é que eu faço Pra que essa moreninha não me trate assim Eu que abatente nunca falto Sou um sambista do asfalto, confesso sim, senhor Mas gosto tanto de um partido alto E nem por isso sou tão bom como improvisador Há quem insistente que meu samba Tem cadência diferente ou alguma influência do jazz Sem me desculper, não sou da mangueira Morena, eu só sei que te quero demais Ela é filha da porta-bandeira Nasceu lá na mangueira no meio de bambas Tem como pai um diretor de harmonia Que fez melodia para muitos sambas Um dos seus primos é um grande passista Outro cheio de swing e toca tamborinha Por favor, me diz o que é que eu faço Pra que essa moreninha não me trate assim Você, por favor, me diz o que é que eu faço Pra essa bela morena reparar em mim Eu, por favor, me diz o que é que eu faço Pra que essa me faça